Corrida em família. Tira o seu pai do sofá. Tira a sua filha do computador. Dizem que filho de peixe, peixinho é. Mas a gente sabe que cada vez mais pais e filhos escolhem caminhos diferentes, principalmente na profissão. É aí que a corrida pode ser um bom ponto de encontro. Que é o caso do treinador Wanderlei Oliveira e a sua filha, que é chefe de cozinha, a Giza. Fala, galera! Oi, gente! Giza, quando é que você começou a correr? Olha, eu comecei a correr pra valer mesmo, a partir dos 30 anos. E você, Wanderlei? Eu comecei muito antes. Eu comecei em 1965, eu tinha 6 anos de idade, também motivada pelo meu pai. Você vê que às vezes, na realidade, a vontade que eu tinha de colocá-la pra correr é desde cedo. Mas como ela não queria, eu joguei ela na água. Ah! Que legal! Aí eu fui nadadora, né? Até os meus 18, 19 anos eu fui nadadora profissional até lá. Tem que mudar a frase, filho de peixe, peixinho é, não sou peixe. Ela se tornou peixe. Ela que é! O Wanderlei também, além de corredor, é um grande treinador. Pode contar um pouco sobre isso? Sim. Um dos primeiros atletas a participar em maratonas internacionais foi o Edson Bergara. Em 1982, ele representou o Brasil, chegou entre os 20 primeiros e naquela ocasião, poucos atletas corriam abaixo de 2 horas e 20. E na maratona de Nova York, o Edson Bergara fez 2 horas e 14 minutos. Depois ele foi pra maratona de Boston, também foi o primeiro atleta, e fez 2 horas e 13. Porque naquela época era o recorde brasileiro. E como é que é a relação de pai e filha dos treinamentos aí? Ah, e já é uma relação de treinador e atleta, né? A gente não pode misturar, né? E vocês conseguem separar bem? Muito bem. A gente consegue, né? Normalmente sim. Mas a função de técnico e pai é similar, é incentivar, participar, orientar, estar presente. Então é bem similar. Gi, o que você aprendeu com o seu pai como corredor, não como treinador, que você leva o seu dia a dia ali nos treinos? Disciplina, né? Durante todos esses meus 42 anos de idade, eu sempre vi meu pai acordar às 4 e meia, 4 horas da manhã, sair pra correr, voltar. E ainda quando, depois que ele voltava, ele tomava banho, tomava café e me levava pra escola. Então, tipo, o dia dele sempre começou muito cedo. Então eu trouxe isso pra minha vida também. É começar o dia o mais cedo possível pra que o dia possa render, né? Eu sempre a levei nas competições. Ela foi até pra maratona de Nova York. Quando ela completou 18 anos, eu falei, bom, nós estamos indo pra Nova York, correr a maratona, você quer participar? Ela falou, quero, porque depois eu ia levá-la pra passear na Disney. Só que antes elas vão pra Nova York. Na época, ela nem imaginava que um dia pudesse correr a prova. Por que que do nada você falou, agora eu quero começar a correr? De repente, deu aquele start, eu falei assim, não, vou começar a treinar. Aí eu comecei na academia, né, fazendo uma caminhada, correndo de vez em quando na esteira. E aí eu percebi que começou a ficar um pouco chato, né, porque eu não saía do lugar. Aí eu comecei a ir pra rua. Aí um dia eu falei pra ele, eu acho que eu quero fazer uma prova, quero fazer 21 quilômetros. Aí depois de um tempo, né, eu falei assim, será que um dia eu consigo fazer 42? Ele falou, ó, bom, então vamos fazer o seguinte, faz pelo menos 10, 12 provas de 21, pra você ganhar a experiência, depois a gente pensa nos 42. Vanderlei, como é que você recebeu essa notícia de que ela ia correr uma maratona? Uma surpresa, porque faltavam três meses pra maratona de Paris e ela tava dois anos parada. E o interessante é que ela perdeu, eliminou 13 quilos. Vanderlei, qual a sensação de ver a sua filha, não sua aluna, completando aí um desafio que é o auge de todo corredor? Fico feliz de vê-la realizar esse sonho. Ela sempre quis, nos últimos anos, né, correr uma maratona. E em Paris, voilà, Paris! Ah, chique! Três chiques! Muito chique! Olha o meu domínio! Ah, que coisa mais linda, ó! Beijinho na medalha! Quando resolvi ser chefe de cozinha, foi por conta também do esporte, né, pra trabalhar com alimentação saudável, pra levar uma alimentação saudável, né, pras pessoas que estão preocupadas também em manter a saúde. Enfim, então a corrida, ela gira total, né? 360 na nossa família, na nossa casa, na vida. Hora do suco! Hora do suco! Cadê o suco? Olha, nesse nosso pós-treino, ó, tem beterraba, cenoura, couve, hortelã, gengibre e eu uso como base suco de laranja. Nossa, são baita pós-treino, hein? Sim, pra recuperar, né? Antirradicais livres, o que mais? Exatamente, tem de tudo aqui pra você se recuperar no seu pós-treino e também pra você tá pronto pro próximo treino, né? Ai, deixa eu provar! Vamos lá, vamos provar! Vamos lá, corre pra casa não! Normalmente eu já deixo assim congelado, porque daí, quando a gente chega, já tira e ele já toma ele... Tem que correr, ele vai derretendo! Deixa ele geladinho. E ele fica grosso assim mesmo. Saúde, saúde, a família! Viva a corrida! Sangue na veia! Tá vendo? Idade não é um problema, tira seu pai do sofá. Aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Estamos aqui todas as segundas, quartas e sextas. Corrida na veia!